Olá, bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Pedro Zalã, nos escritórios da Espectro, no Rio de Janeiro. Zalã é geólogo, trabalhou na Petrobras por 34 anos, master em PHD pela Colorado School of Mines e é fundador da consultoria Zag, atuando no Brasil exterior em exploração de petróleo. Bom dia, Zalã. Bom dia, Cavanha. Muito obrigado pelo honroso convite. Hoje, eu espero responder todas as perguntas que forem feitas, assuntos levantados, com a maior clareza possível, de maneira que o público ouvinte fique bem consciente do que está acontecendo hoje nas outras fronteiras, nas bacias de Santos e Campos. Obrigado, Zalã. Zalã, eu vi num boletim técnico da Espectro no outro dia que você interpretou, analisou áreas mais distantes da costa, bacias de Santos e Campos. Quais são as boas notícias que nós temos nisso? Bom, as boas notícias, Cavanha, são de que a área que era considerada até hoje a fronteira do pré-sal, mais ou menos nos limites dos campos de Tupi, Sapinhoá, Júpiter, Libra, né? Eles são áreas de fronteira mesmo. Só que existe muito mais além dessas áreas, né? Para o pré-sal. Então, essas áreas nós chamamos de ultra-fronteiras, são bem além do que até hoje a indústria estava acostumada a trabalhar. E nos levantamentos sísmicos que a Espectro adquiriu nessas áreas de outras fronteiras, e eu tive a sorte e o prazer de nelas trabalhar, interpretando esses levantamentos sísmicos 2D, a gente descobriu um potencial para o pré-sal inimaginável até agora, né? Todo mundo estava maravilhado com Tupi, Carcará, Sapinhoá, Libra, Franco, né? E até os BIDs recentes, né? Os blocos de Cabo Frio Oeste, Cabo Frio Central, o Peroba, né? Mas tem mais, tem mais do que isso. Além, em águas bem além das 200 milhas econômicas, nós vamos falar isso depois. Então, as boas notícias são essas. Nas áreas, além dos blocos conhecidos e já famosos, possuam grandes riquezas em petróleo, nós temos a chance de praticamente duplicar o conhecido até agora. Esse ponto é importante. Quando diz tem, quer dizer, só com base na sísmica 2D. Ainda tem muita coisa para fazer. A geologia pode ter aí uma surpresa, tomara que não, negativa, né? Ah, tem, tem. Nós temos surpresas negativas. E o pré-sal mesmo, né? Que em 2010 foi considerado como um play sem risco, né? Tanto que mudaram o regime de concessão para partilha, com base nesse pressuposto. Houve depois a perfuração de vários poços secos e não comerciais. A Petrobras devolveu vários blocos, como não comerciais. Houve a descoberta, mas não foram comerciais. Não foram comerciais. A Petrobras furou um poço seco. A ExxonMobil furou três poços secos. Então, em alguns campos com descobertas, há um grande teor de CO2 que pode pôr em risco a comercialidade dessas descobertas. Então, o play pré-sal, que aparentava ser, assim, um play de 100% de chance de sucesso, não é aquilo. Então, hoje em dia, a indústria já está com o pé mais no chão. Mais madura. Mais madura. As ofertas estão sendo feitas. Os bônus solicitados, as condições de contrato, já levam em conta esse risco que as companhias vão encontrar, e têm encontrado. Isso é muito maior quando se vai para a ultrafronteira. As indicações são muito boas, mas tem muita coisa a ser feita ainda. As indicações geométricas, aquelas que a gente vê na sísmica, de estruturas ao nível da base do sal, de fechamentos, grandes estruturas, e até da presença de reservatórios, isso está muito bem visto nessas linhas novas de ultrafronteira. Então, a situação de aprisionamento do petróleo está lá. Isso aí já não se discute. As situações de aprisionamento e a presença de reservatórios porosos, fantásticos, como nos campos já descobertos, isso está com a sísmica 2D que... Já é possível. Já é possível dizer que tem. Mas isso não é suficiente. Necessário, mas não é suficiente. Isso. Quando a gente vai para a área de ultrafronteira, eu vou explicar mais tarde, os fundamentos do play petrolífero mudam. E nessa mudança pode haver o risco de você dar uns poços secos e outros subcomerciais. Agora, Zalã, existe uma característica de 200 milhas, quer dizer, uma regra internacional de 200 milhas, que são chamadas aí, eu queria que você explicasse, a ZEE, Zona Exclusiva Econômica. Isso. Essa ultra que você está dizendo é após as 200, portanto, seriam águas internacionais ainda, elas podem ser exploradas, podem ser explotadas. Como é que isso funciona? Vocês verão na figura, que será mostrada agora na tela de vocês, vocês verão os três levantamentos sísmicos, tudo que é linha sísmica que está nessa figura, são os levantamentos feitos pela Espectrum 2D. E eles são denominados de fase 1, fase 2 e fase 3. E eles estão em cores diferentes. Ah, sim, perfeito. E elas estarão lá, estão aí na figura, em cores diferentes, fase 1 ao norte, fase 2 a leste e o fase 3 mais ao sul. E vocês podem ver claramente a linha de 200 milhas náuticas, a linha branca, cruzando elas. Então, nós podemos ver que, digamos assim, metade do levantamento sísmico está para dentro dessa linha branca de 200 milhas náuticas e a outra metade está além dela. E o que a gente chama de ultra-fronteira, e vocês podem ver também o polígono do pré-sal, em cor azul clara, no mapa, em cor azul clara, está aqui. E dentro desse polígono do pré-sal, vários blocos, vários blocos geométricos, que são os vários blocos já adjudicados em produção, existentes dentro do polígono do pré-sal, no regime de partilha da produção. Mas vejam que, além do bloco azul, além do polígono do pré-sal, há outros blocos que já foram adjudicados pela ANP nas rodadas 15 e 14. Então, já estão fora do polígono do pré-sal. E vocês podem ver que a maioria das áreas fora do polígono do pré-sal, cobertas pela sísmica da fase 1, fase 2 e fase 3, estão bem além desses blocos. Estão em águas entre 200 milhas e 350 milhas náuticas. Então, essas são as áreas de ultra-fronteiras. Estão além dos blocos já distribuídos para exploração. E fora do polígono do pré-sal, evidentemente. E fora do polígono do pré-sal no regime da partilha. Da partilha. O que sugeriria que seria concessão. É. Sim, sim. E sugeriria que seria concessão. E voltando aqui, a questão das 200 milhas náuticas. O Brasil, desde 2007, vem submetendo à ONU os seus pleitos com relação à margem continental brasileira total. Em alguns lugares, ela pediu a extensão além das 200 milhas para o limite de 350 milhas náuticas. E, para isso, ela adquiriu dados em duas grandes fases de acúmulo de dados. A fase do Leplac 1 e a fase do Leplac 2. Então, hoje em dia, a argumentação do Brasil submetida à ONU está muito bem calcada em dados. Dados geofísicos, marítimos, de toda qualidade. E concentração técnica também. Nessa área específica do platô de São Paulo, onde está o polígono do pré-sal e essas áreas ultra-fronteiras, a concessão do limite até as 350 milhas náuticas é passiva. Ainda não saiu a nota oficial, mas não houve nenhuma contradição, não houve nenhuma solicitação extra da subcomissão que analisa o nosso pleito com relação a esta região. Então, essa região é muito possível que seja submetida oficialmente ao Brasil daqui a alguns anos. Então, não há problema. E uma vez, diz a jurisprudência, uma vez submetido o pleito oficial do país para a extensão até as 350 milhas náuticas, ela pode começar a exercer seus direitos soberanos sobre ela. Que lâmina d'água nós estamos falando? Nós estamos falando de lâminas d'água entre 2.500 e 3.000 metros. Essa é a lâmina d'água dessas áreas de ultra-fronteira. E já temos um caso que servirá de jurisprudência. O Canadá já ofertou blocos para exploração de petróleo entre 200 e 350 milhas náuticas. Foram concedidas, já houve atividade de exploração. E acredito que, muito brevemente, com os resultados desse mapeamento e o apontamento das diversas estruturas potenciais que existem lá, que a ANP vai começar a ofertar blocos, além das 200 milhas náuticas. A Petrobras teve atividades nessa região, após 200 milhas? Não, ela não teve atividade. Ela adquiriu o levantamento sísmico, os espaços que existiam sobre a área. Ela fez estudos de mapeamento sísmico. Provavelmente, ela tinha outros grids de levantamentos sísmicos 2D. Já fez um mapeamento preliminar. A Petrobras está ciente dessas estruturas que foram mapeadas. Só que esse levantamento sísmico é muito mais detalhado. Eu pude mapear essas estruturas agora com bastante detalhe e bastante cuidado. Mesmo sendo 2D? Mesmo sendo 2D, porque o grid, a malha aqui, é de 10 km por 10 km. Numa área gigante dessas, 10 km por 10 km, é uma malha bastante adequada para grandes prospectos. Porque não nos interessa nessas áreas ultra-fronteiras, nessas lâminas d'água, nessas distâncias da costa, estruturas pequenas. Então, uma malha 10 por 10 km vai pegar as estruturas grandes, que são as que nos interessam. Esses objetivos. Exatamente. Então, essa malha é perfeita para detectar-se as estruturas que têm um porte tal que seriam econômicas. Agora, a semelhança geológica do pré-sal já trabalhado com esse, teoricamente, novo pré-sal, elas são grandes? É. Boa pergunta. Geometricamente, sim, como eu falei. Quando você olha a linha sísmica, as estruturas, a faces reservatório e o selo de sal, são idênticas. Idênticas. O problema é o recheio. O maior problema, quando a gente vai para essas áreas, o maior risco, quando a gente vai para essas áreas de ultra-fronteira, é que a gente atravessa... A Bacia de Santos pode ser vista da seguinte maneira. Ela é uma coluna, uma espinha, com as vértebras dos dois lados. Só que as vértebras invertidas na forma de bacias. Essa espinha dorsal tem a direção nordeste e sudoeste. Vai lá desde o Parque das Baleias, na Bacia de Campos, até aqui a zona de fratura de Florianópolis. Grosso modo, é uma espinha dorsal... Inclinada, do nordeste para o sudoeste. Perfeito. E dos dois lados, suas vértebras viradas para cima, na forma de bacias. Certo. Dentro dessas bacias, é que estão as rochas geradoras. Então, do lado esquerdo da coluna, da espinha dorsal, você tem as vértebras que estão entre a espinha dorsal e a costa. Essa vértebra, esse conjunto que forma essa bacia, é a cozinha interna. E os geoquímicos sabem que todo óleo que existe na bacia de Campos e Santos, seja no pré-sal, seja no pós-sal, foi gerada nesta bacia interna, digamos, nessas vértebras invertidas entre a costa e a espinha dorsal. Quem é a espinha dorsal? A espinha dorsal é um elemento chamado alto-externo. E se você pegar todos os grandes campos de pré-sal e pós-sal, das duas bacias, eles se encontram em cima dessa espinha dorsal. Ela é um alto, um alto estrutural. Então, Tupi, Sapinhoá, Lapa, Franco, Libra, e aí você vai para Campos, Carcará, aí você vai para Campos com Marlin, todos os Marlins, Roncador, Barracuda, Caratinga, no pós-sal, e no pré-sal, Jubarte, todo o Parque das Baleias, no pré-sal. Então, estão todos ali, porque é um autofocalizador. O hidrocarboneto gerado nas bacias migram para esse autofocalizador. Quando a gente vai para as áreas ultra-fronteiras desse levantamento sísmico que eu mapeei da Espectro, nós estamos indo para o outro lado da espinha, para as vértebras invertidas, formando uma bacia, que seria a cozinha externa. O problema é que o conteúdo dessa cozinha externa não está ainda definido, conhecido. A gente supõe que lá estejam as mesmas rochas geradoras que estão na cozinha interna, mas não temos certeza disso. Ok? Então, o risco que tem é o preenchimento dessa cozinha externa ter ou não ter os mesmos folheiros ricos em matéria orgânica que gerariam o petróleo para encher as estruturas que nós mapeamos. Porque uma acumulação de petróleo ela necessita de seis itens básicos. Todo play petrolífero necessita. Uma rocha rica em matéria orgânica, um folheiro. Depois ele necessita que esse folheiro seja submetido a pressões e temperaturas que gerem o petróleo. Esse é o segundo item. O terceiro item é que esse petróleo migre para algum lugar para cima. O quarto item é que tenha um reservatório poroso para recebê-lo. O quinto item é que esse reservatório poroso esteja numa situação de que o óleo entre e não saia de lá. Quer dizer, uma trapa, uma armadilha dentro da qual o reservatório poroso vai suportar e conter o óleo que tende a subir para cima. Isso inclui o selo. E o sexto item é que tudo isso aconteça num tempo concatenado e geologicamente plausível. Não adianta a geração acontecer hoje ou há 100 milhões de anos atrás e o reservatório nem está lá. Então, desses seis itens, os dois itens mais duvidosos nessa área de ultrafronteiras, nessa costela invertida da direita que seria a bacia externa, é o conteúdo de matéria orgânica nos folheiros. Agora, para ter essa nova informação, só quando estivermos explorando, ou seja, fazendo uma sísmica de detalhe, fazendo uma locação, um drilling. Perfeito. Aí é só com poço mesmo. A sísmica de detalhe, o 3D, é importante para você, dentro da estrutura que você mapeou em 2D, você ter certeza do tamanho final dela, dos fechamentos, e vertical e horizontal, para você calcular o volume de óleo que pode ser contido e ver se é econômico e dar a locação no melhor ponto possível, porque dentro das estruturas que são muito grandes, o reservatório muda as suas características e a sísmica é capaz de detectar essas mudanças. Então, o 3D ajuda muito dentro de uma estrutura de, por exemplo, mil quilômetros quadrados, onde eu vou furar o primeiro poço? Tem que ser no melhor ponto. E a sísmica permite, né? Agora, se vai ter óleo ou não, só furando. Agora, Zalando, esse conceito pré-sal, ele não é só brasileiro, não é só da nossa costa. Existem outros lugares do mundo que tem coisas semelhantes a isso? Esse conceito... O pré-sal, de uma maneira geral, é simplesmente um termo cronológico. Pré-sal, vem antes do sal. Ora, tem sal de todas as idades do mundo afora. Então, em todas as bacias sedimentais que tem sal, você, teoricamente, tem um pré-sal. Mas acontece que o uso corriqueiro, o uso do dia a dia, já sacramentou que o termo pré-sal no mundo todo se refere ao pré-sal da bacia de Santos e Campos. Aquela situação específica de um sal de idade de 111 milhões indianos e um sistema logo abaixo dele, anterior, mais velho, o pré-sal. Então, sim, tem pré-sal na Alemanha, tem pré-sal nos Estados Unidos, mas quando você vai para o mundo do petróleo e fala no pré-sal, todo mundo vai pensar no pré-sal da bacia de Campos Santos. Agora, onde é que tem algo igualzinho a isso? Aí você vai para o outro lado da África, que era a margem que estava junta, conjugada, antes da separação começar, 130, 120 milhões de anos atrás, ali nós estávamos num supercontinente gondona que se partiu, parte foi para a África, parte permaneceu no Brasil. Então, o sistema petrolífero pré-sal, esse famoso pré-sal de Santos e Campos, tem algo semelhante na costa da África, no sul de Angola, mas não tem a possança que tem a brasileira. Na hora da separação, o Brasil deu sorte e a maior parte dos rifts, das bacias que contém o pré-sal, o play petrolífero pré-sal, permaneceu no Brasil. Eu diria, 90% aqui e 10% lá. E, Zalando, e o que o exploracionista então busca nesse cenário? Quer dizer, você fez a CINCO 2D, você fez uma interpretação, agora aguarda que tem todos os processos que se desenvolvam, o business possa ser desenvolvido. E como é que o exploracionista enxerga isso para frente? É. Bom, os exploracionistas das diversas companhias que estão atuando na área de petróleo, provavelmente, de posse, ouvindo falar que alguém mapeou estruturas enormes, eles vão ver as apresentações, vão ouvir falar. O que eles vão fazer? eles vão ficar curiosos e vão querer ver por si próprio. O exploracionista, ele gosta de ver dos outros, mas ele confia no seu trabalho. Então, provavelmente, os exploracionistas vão recomendar a compra desses dados para ver se isso que está sendo anunciado é verdade. Eles vão querer interpretar suas linhas, porque cada companhia tem a sua cultura corporativa, tem seus softwares, tem seus conhecimentos estratégicos, secretos, e cada um vai querer fazer por si. Porque o investimento é muito grande. Na hora que for furar um poço a 400 quilômetros da costa, você vai gastar muito dinheiro. Então, você tem que gastar muito dinheiro na fase de aquisição de dados e interpretação para não gastar o dinheiro inutilmente. Então, o que eu acredito? eles vão ficar com a orelha em pé, vão discutir entre si, deverão recomendar a compra de linhas sísmicas para eles fazerem sua interpretação e vão aguardar a saída dos 3Ds. A Spectrum já está levantando um 3D nessa área e vai ficar excelente. E aí, o 3D é o final, o final definitivo. E aí, com o 3D, eles vão mapear com muito cuidado, com precisão e vão ficar aguardando a ANP colocar esses blocos em oferta. As outras companhias de sísmicas estão de olho nessas coisas? Estão, estão, está tudo cercado. Todo mundo sabe disso, cada companhia já se posicionou em posições estratégicas. Eu acredito que a Spectrum é a melhor posicionada, porque à medida que eu fui fazendo as interpretações, eu fui indicando os trends para onde ir, ela foi aumentando, a fase 3 desse levantamento já foi claramente orientada pelas minhas instruções, e à medida que, mas tem várias companhias, concorrentes, parceiras, e estão solicitando licenciamento ambiental, e a área está cercada. agora, quando você fez essa interpretação, essa análise, essa avaliação, você consegue, ou é possível, ter alguma ideia de volume, de tamanho? Sem dúvida. Primeiro que eu só procurei e mapeei estruturas com várias centenas de quilômetros quadrados de fechamento, e eu encontrei estruturas que vão de 1.200 quilômetros quadrados de fechamento estrutural, que é mais ou menos o tamanho do ring fence de Tupi, Tupi com o campo de Irassema, o ring fence deles, que delimita os dois campos, tem 1.150 quilômetros quadrados, e Tupi está produzindo hoje, praticamente, um milhão, um milhão de barril de óleo, óleo mesmo, óleo equivalente, já está em 1.200.000. Então, nós temos estruturas do tamanho de Tupi e vai descendo 900 quilômetros quadrados, 800, 700, 600, 500, 400, o segundo melhor campo do Brasil, que é o campo de Franco, eu nunca sei o nome do peixe que depois foi dado a ele, o campo de Franco tem 400, quilômetros quadrados, e é um campo gigante, se não for até maior do que o Tupi. Então, as estruturas que eu mapeei, são desse tamanho, elas têm condições de repetir Tupi, têm condições de repetir Franco, condições de repetir Sapinhoá, eu tenho 3 ou 4 candidatos para repetir o campo de Sapinhoá, que produz 250 mil barril de óleo por dia. Se fosse somar, fosse fazer uma log normal e somar-se os... Fazendo uma soma aritmética, coisa que eu tenho consciência de que não se deve fazer quando você trabalha com probabilidade, mas eu diria que há algo entre 20 a 30 bilhões de reservas nessas estruturas que estão mapeadas nessas áreas de outras fronteiras. Comparado com o Brasil, reservas provadas hoje de 11? É, o Brasil tem reservas provadas de 11, mas as reservas provadas do Brasil, elas são provadas segundo os critérios, mas as companhias, principalmente a Petrobras, ela nunca põe tudo que ela tem para reserva provada, ela tem um... Fôlego aí. Um fôlego, ela vai botando um pouquinho todo ano à medida que necessita, ela tem muito mais do que isso. números que já foram publicados, já foram apresentados em conferências por executivos da Petrobras, apontam que a Petrobras já pode ter descoberto só no pré-sal, recursos contingentes, é como se chama isso, 40 bilhões de barril de óleo equivalente, recuperáveis. E esse que você mapeou agora, 20 ou 30? 20 ou 30 está dentro da magnitude. Olhando para a geopolítica, nós estaríamos... Estados Unidos cresceu bastante suas reservas equivalentes agora, mas para a nossa produção, seria um enorme passo para aumentar bastante a produção e até a exportação futura, não? Sem dúvida. Esse recurso, ele nos permitirá, se bem, se inteligentemente explotado, ele nos permitirá alcançar níveis de exportação bastante significativos. Bastante significativos. Guarazala, você atribuiu nomes para esses... Sim. Conta isso. Sim. Bom, quando a gente trabalha, eu não quero ser taxado de um... Ah, ele está fazendo isso só para botar nomes, mas houve... 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 três grandes estruturas que eu mapeei que são grandes demais para passarem simplesmente como um número. Eu mapeei 21 estruturas, então eu tenho uma lista de 21 estruturas, como eu disse, com áreas que variam de 1.200 quilômetros quadrados a 150 quilômetros quadrados. E dentro dessas 21 estruturas, tem três estruturas que se destacam pelo tamanho. A estrutura puri, que é um complexo, é uma estrutura gigante. A estrutura em si tem entre 4 e 5 mil quilômetros quadrados, mas o fechamento, o cume, o ápice, aquele que eu vejo que está fechado, tem 1.200 quilômetros quadrados. O puri. O segundo é o chavante, que é outro complexo. É uma plataforma imensa, cheia de pequenas estruturas dentro dele. Pequenas não é na ordem de 300, 400 quilômetros quadrados. Esse tem quatro estruturas de 300 a 400 quilômetros quadrados em cima desse grande complexo. E uma central que tem 900 quilômetros quadrados de fechamento. Essa eu chamei de chavante, complexo de chavante, complexo de puri. Nesses eu dei nome. E um terceiro, que já tinha nome, a indústria já tinha reconhecido, e tem o nome de Tupinambá, o alto de Tupinambá. Esse tem 800 quilômetros quadrados. E não é que eu botei nome, mas eu usei o nome já na praça. Vários dos meus prospectos já foram, já estão sendo ofertados em BIDs futuros. Por exemplo, no BID 6, que vem aí, ou no BID 7, eu não tenho certeza, o meu prospecto número 9 recebeu o nome de Cruzeiro do Sul. O meu prospecto número 10 recebeu o nome de Jade. E assim por diante, algumas estruturas que estão dentro do polígono do pré-sal, sob regime de concessão, não, de partilha da produção, e que a NP já pegou para botar nos BID 6, 7, 8, que já estão programados por três anos, algumas dessas estruturas eu tinha reconhecido. A minha 9 virou Cruzeiro do Sul, 10 virou Jade, a 14 virou... Não, a minha 9 virou um outro nome agora. Falhou. Cruzeiro do Sul é a minha 14. A número 9 recebeu um nome também lá. Mas então já estão sendo ofertados. Mas basicamente, em termos de nome, eu só botei Puri e Chavante, que são muito grandes, e o Tupinambá eu peguei da indústria. Apenas fiz um mapinha melhor. Salão, faz um resumo final, considerações finais para nós? Pois sim. Eu acho que nós estamos diante de uma possibilidade de termos uma grande riqueza extra, até há dois anos atrás, não prevista, não vista. e o pré-sal já era considerado muito bom, uma maravilha, e um presente geológico ao nosso país, e é mesmo, só que esse presente pode ser maior ainda. Então, o que a gente apresentou é a possibilidade do presente ser maior ainda, esse presente geológico. Então, nós temos aí a possibilidade de irmos para águas realmente ultra-fronteiras, haverá um problema de logística, naturalmente, que já é muito distante da costa, mas o potencial está lá. Aquelas águas são nossas, nenhum país pode tentar pleitear nenhuma soberania lá, porque, infelizmente, o Brasil é imenso, gigante, está cercado por oceanos, então, ele... E o país mais próximo é a África. O país mais próximo é na África. São os países da África. E ninguém vai vir aqui pedir pedaço disso. Então, eu, na minha visão, eu sugeriria às autoridades competentes, aquele conselho que... CNPE. O CNPE, que analise com cuidado e para as próximas... Já tem... Como está tudo organizadinho, BID 6, 7, 8, o BID 15, o 16, o 17, daqui a três anos, já comece a colocar esses prospectos que nós mapeamos em águas além das 200 milhas, mas bem antes das 350, comece a colocá-los nos próximos BIDs, de maneira ordenada, planejada, de maneira que as firmas possam se planejar, se preparar para essa grande aventura e começar a fazer contas, e dar estímulos e deixar as autoridades brasileiras, a fazenda, o meio ambiente, planejamento, as forças armadas, preparadas para essa nova aventura que o Brasil deverá... Uma riqueza que não pode ser desconsiderada. Uma riqueza que não pode ser desconsiderada. Então, autoridades brasileiras, olhos e ouvidos atentos para essa grande possibilidade. Gostaria de agradecer a Pedro Zalã pelo seu tempo, sua conversa, foi excelente. Muito obrigado. Muito obrigado, Cavanha, pela oportunidade de poder trazer aqui a sua audiência essa informação. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia.